Beleza, pessoal, vou fazer só uma explicação aqui a respeito do trabalho que entrou, que é de um grau de dificuldade maior, então vou aproveitar os alunos que estão em curso e para dar uma orientação quando pegar esse tipo de trabalho. Aqui é um trabalho de martelinho de um grau de dificuldade bem alto, não é o que eu gostaria que um aluno saindo do curso pegasse para fazer logo de cara, certo? Então eu e o Erivelton vamos pegar isso aqui para fazer, é um trabalho que nós falamos ali para o cliente de aproximadamente duas horas, um orçamento de 300 reais, qual foi o procedimento? Ó, levantou no macaco, porque tem muitos de vocês que às vezes não vem da área com motiva e não se preocupam às vezes por questões simples, que às vezes é até segurança, eu falo muito nisso. Eu já vi o carro baixar em cima das pernas do cara trabalhando baixo, então o que ele fez? Ele arrancou a roda, já jogou debaixo do eixo, do lado, deve ser, porventura descer, não vai estragar o carro, e no máximo vai cair um 3 na roda, nada que não dê para a gente consertar. Agora vamos ver o próximo passo dele, remover o paramarro, para ter acesso aqui, olha que acesso lindo, daqui a pouco nós vamos fazer uma aula teórica. Aqui no martelo de borracha com o soprador térmico, o soprador térmico vai amolecer a lata, tornando o amassado um pouco mais mole, para começar a desamassar. O primeiro passo é dar forma para a peça, trabalhar sempre com inteligência, eu aproveitei isso porque nós vamos daqui a pouco fazer essa aula, na parte da tarde, essa aula teórica. E eu vou pegar essa foto e vou jogar lá para a gente discutir ela, como nós estamos fazendo e depois de pronto. Aqui foi prometido para o cliente 90%. Tenho certeza que a gente supera isso. Por que aquecer? Tudo que aquece, amolece e dilata. Como ele vai usar o martelo para bater, o impacto é forte. A pintura é uma camada, a pintura e o verniz é uma camada que tem ficado bem rígida. É para evitar a trinca e para facilitar o retorno da peça. Na verdade, trabalhando com inteligência você faz menos força. Quanto menos força eu faço, melhor o trabalho fica, porque menos ele tem seu bicho. Mais precisão. Olha lá, ele vai pondo a mão. A gente usa esses vídeos para orientar as pessoas que às vezes estão fazendo curso ou buscando tentar aprender. O que eu mais vejo lá na internet é as pessoas com medo de usar aquela alavanca querendo fazer todo tipo de trabalho. Cada recurso me permite colocar força de forma diferente e em proporção diferente. Imagina eu fazer um amassado desse tamanho com uma pontinha de alavanca. Seria mais rápido ou mais lento? Olha a madeira. Se eu apoiar ali com a madeira, eu tenho 30 vezes mais retorno do que com a cova. Então a alavanca, na verdade, ela é uma das principais ferramentas que vai ter. Porém, a alavanca sem os outros recursos vai terminar tudo picotado. Nós todos temos, eu, o Erivelto, o Thiago, o Ricardinho, o Joel, todos nós viemos do mesmo conjunto. Trabalhamos com as mesmas ferramentas. No máximo essas 17 alavancas. Mas todos nós usamos madeira, cola, ventosa, soprador térmico. Tem gente dizendo que soprador térmico só serve para acender esse galho. Não, imagina. Se eu não der o calor aqui, isso aqui vai continuar muito duro. Meu trabalho vai ser mais pesado, mais lento. Tende a deixar mais marca. Olha a consequência como veio rápido. Sobrou mais um amassadinho, dois amassadinhos. Agora vem lá a parte mais difícil. Que é onde tomou a pancada. Você começa então de um lugar de fora para dentro? Sim. Na verdade, o meu maior problema é esse aqui. Eu levantei a consequência, mas o meu maior problema está aqui. A calor aqui. Você começa então pelo... Oi? O que foi o estrito? Nesse caso, eu comecei por aqui porque está bem leve. Bom, resumindo, o que eu quis dizer com esse trabalho é que tudo termina em miúdos. Para se fazer um trabalho de martelinho, não basta ter só duas, três alavancas ou meia dúzia de alavancas. As alavancas são sim as principais ferramentas para se fazer o trabalho, para se chegar nos lugares onde nada chega. Mas quando eu tenho acesso, a gente utiliza de muitos outros recursos. São ventosas, madeiras... Por que três tamanhos? As pessoas às vezes questionam. Ah, isso é para fazer volume. Não é. Quando eu vou trabalhar em uma região aberta aqui, só com a mão eu já consigo ter o resultado que eu quero. Com a força da mão e a madeira eu consigo um trabalho. Às vezes eu vou entrar num ponto que está mais perto. Vou trabalhar aqui. E se for lá no fundão? Olha onde a madeira chegou aqui em cima. Ela está aqui em cima. Então os recursos, eles são criados não de forma aleatória. Tudo tem porquê. Tanto a madeira, quanto os pinhos, os tipos de martelo. Essas ferramentas, elas têm 50 anos de experiência. Tem mais experiência do que eu tenho de vir. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui vendo a gente fazer trabalho. Que são alunos que chegaram aí. A quanto tempo você está aqui? Três dias. Três dias. Você? Três dias? Três dias. Três dias de curso. Você viu algum de nós fazendo algum trabalho com alguma ferramenta que não esteja aqui? Então é isso. O que eu acho que é mais importante para quem está escolhendo é prestar um pouco de atenção nisso. Na transparência. Não adianta eu te ensinar com aquela e te vender essa. Aí tem alguma coisa errada. Você usa 20 alavanca para fazer o teu trabalho e você quer me ensinar um curso com seis pedaços de véu. Ou dizendo que soprador térmico não serve para o trabalho. Não. Eu acho que para tudo que a gente aprende o trabalho de maternidade depende muito do conhecimento que a gente tem. Da habilidade que você tem para desenvolver o trabalho. E a ferramenta eu diria que é 50% do trabalho. Sem a ferramenta. Vamos imaginar. Um amassadinho aqui. Se a ferramenta não chegar lá e essa peça foi repintada, você não pode puxar. Você consegue fazer uma amassada? Não. Aí você deixou voar 50, 100, 200 reais. E as alavancas fazem isso. As alavancas são as ferramentas que vão chegar em lugares onde nada chega. Onde a madeira não chega, onde a cola não puxa, onde a madeira não entra. Então são sim as principais ferramentas. Mas não são duas, três alavancas que vão fazer isso. Tá certo? Obrigado pela atenção. E mais uma vez para todos que curtem nossos vídeos aí. Um abraço.